Tinan, Ruanulo, Ressindrua, desenvolvimento, infraestrutura básico, continua sem problema. Presidente da Autoridade do Município, Likisá, Paulino Ribeiro, até tem infraestrutura básica, Liuliu Estrada e a área rural, continua sem problema. O processo de desenvolvimento da Tinan, Ruanulo, Ressindrua, Presidente da Autoridade do Município, Setor da Agricultura, Saúde e Educação, a Hulao-Diak, Maibê, precisa a contribuição em Mahotunian, o de melhora e o futuro. Estudante Natalísio Nunes, no Isilda da Silva, a torcida na apreciação da liderança na Saunien, ato tem que irradia setor Sira importante e a nação Timor-Leste, a Nessan Educação, Saúde, no Infraestrutura, a Nessan Estrada, no BEMOS, inclui Agricultura. A minha inspiração vai ter a liderança Sira, que está consciente vai, então vai restaurar a independência da Nessan, para dar a Ruanulo, Ressindrua. Maibê, isso é o problema barra. E o setor Educação, e o setor Saúde, o setor Agricultura, não sei o que está. Então, e a tina ainda, e a tina a tupesteza, e a ocorre o Ion e a FATFAT, e a tina ainda, a nessan reflexão ainda, para itabelerar a dia, para o futuro, para o restaurante da Nessan Educação. A gente vai ver no futuro, mas a cara, a gente vai ter que contribuir, para o desenvolvimento, para o positivo, para a nação, para o município, para o posto. Infraestrutura básica, Liu-Liu, Estrada, na fato de que a preocupação do povo, Liu-Liu, Siranebê, e a área rural, também, comunidade, na autoridade local, exige o governo, a total atenção séria, para o problema, Siranebê, povo, Soro, e a base, também, Tinan, Ruanulo, Resim, Rua Ona, Timor-Leste, restaura a independência, mas, o povo, se continua suspira, para o desenvolvimento, e a área rural, também, a maioria, condição, Estrada, dificulta a população, Sirane, do transporte, produto, para o mercado. Rússi Likisa, Leonito Santos, Bertadeli. Oi, telespectadores, a ter uma informação atual, no factuais, que está no lugar, inscreva-se, não deixe o botão de notificação, ou de um comentário, para fazer tudo, para me deixá-lo.